Música 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 É que eu tenho um canal no Youtube Aí o pessoal está acompanhando Seis produtos de São Paulo Chegou tudo Aí eu vou fazer um final mostrando Projeto Como é? Não chegou não, chegou tudo ok Fazer um vídeo mostrando Minha experiência com os Correios Foi boa viu Música Música O canal fica sabendo Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.